Boa tarde, o Islândia está aqui representando o Cláudia, que é um colega da Fiocruz, que não pode vir, vocês já sabem os motivos, enfim, de recurso. Esse é um curso auto-institucional, ele começou também, era um desejo do grupo de entomologia há muito tempo, como é que eu traduzo as informações de pesquisa em recurso educacional. Então, a gente já dialogava com elas há algum tempo, porque a gente tem uma experiência na Fiocruz de fazer problematização de casos. Olha aí o formato em PDF, na verdade, foi tudo planejado, para mostrar para vocês como é difícil, como o professor colocou de manhã, quando o recurso não está aberto, essa mania que a gente faz, colocar em PDF, apesar de eu já ter instrumento. Enfim, por trás do curso tem essa perspectiva de você transformar também o resultado em pesquisa em dados acessíveis para a população, como é que eu já mudo o processo de trabalho. Então, essa sempre foi a preocupação do pessoal que trabalha com entomologia, é um grupo formado pelas professoras e pesquisadoras, Maria Alice Mello Santos, Alessandra, Cláudia Oliveira e Eloína. Então, foi um curso que envolveu outros pesquisadores, não só do laboratório de entomologia, mas da fundação e uma expertise que a gente já tinha na produção do curso. Então, o público principal foram os agentes comunitários de saúde, na perspectiva, como benefício, melhorando o trabalho do agente comunitário, melhorar os benefícios de saúde, porque diminui as áreas de foco. Ele propagou o conhecimento produzido dentro das instituições, assim como a entomologia, a gente já teve a experiência, por exemplo, com o laboratório de escritossomose, e são laboratórios, especificamente que tem pesquisadores que não trabalham com a educação, e agora essa forma de estar fazendo recursos abertos tem contribuído para que eles possam estar transformando as suas pesquisas. Então, o apoio do Réa foi essencial para contratar a equipe técnica, para envolver a equipe, inclusive porque lá a gente não tinha um recurso fixo. Na verdade, o Réa foi quem sustentou a equipe de Adela nos últimos meses, quando a gente já não tinha mais recurso, esse foi um curso e teve os dois outros que eu vou estar apresentando. Então, a dificuldade foi adequar a linguagem, como a colega. Você desenvolver toda essa linguagem no e-book, não é simples, então, e recursos para fazer isso, eles foram limitados, mas, ao mesmo tempo, como desdobramento, você consegue, com recurso educacional, ter um acesso que era impossível, por exemplo, a gente ter, se fosse fazer esse curso como comumente era feito na unidade. Então, em um mês, o curso já teve mais de mil inscrições, mostrando que era uma área necessária, que era possível. Aqui estão os objetivos educacionais, o reconhecimento do mosquito, a distinção, os métodos de vigilância, as metodologias para poder reconhecer os mosquitos e como diminuir a propagação. É um curso de 30 horas, são seis horas semanais sugeridas, como eu falei, o público-alvo são os agentes de comunidade e agentes de endemias, profissionais de serviço. É auto-institucional, mas como ele é de formato aberto, a gente teve essa experiência também com os outros cursos, encontrar professores na universidade e dizer assim, a gente está utilizando o curso de vocês, para complementar a nossa aula, mesmo antes de estar no educário, acho que isso vai fortalecer. Ao final de cada módulo, você tem uma avaliação, certificação e o acesso, tanto pode ser via computador, tablet ou smartphone, aí é o recurso dado que é apresentado. O curso, ele tem uma síntese em cada módulo, vai muitas figuras e outra coisa que a gente faz é sempre trabalhar com a situação problema. Então, a situação problema, ela dispara o problema e vai percorrendo todos os modos do curso, fazendo o aluno refletir a partir de casos reais do seu cotidiano, como é que ele pode estar fazendo essa atuação. Então, além do acesso também ao módulo online, com os vídeos e com os quadrinhos, tem o e-book, que pode ser baixado, ser reproduzido. Então, a Adriana já mostrou aí, o tempo acabou, é um pouco o material do e-book, a qualidade de estar apresentando esse material, que hoje fica disponível. É um formato dos materiais complementares, além do artigos, manuais, o pessoal fez uma busca para tudo deixar acessível. Aí é o formato do vídeo, com especialistas tanto da nossa unidade como de fora e avaliação. E aqui o feedback, o exemplo da avaliação. É isso. Obrigada. E aí, equipe. Obrigada. 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 Obrigada.